Olá, meus amores, gravando mais um vídeo aqui para o canal, meus amores. Sejam todos bem-vindos, quem for novo já se inscreva, ative o sininho, comente e compartilhe. Meus amores, também quero convidar vocês, sempre no coração de ser membro aqui do canal, tá bom? É só clicar nesse nome aí azul, seja membro, que vai ter todas as instruções, tá bom? E hoje, meus amores, já até gravei vídeo falando, tô indo no Liga, pegar um tipo de autorização para mim ir no STTU daqui da minha cidade de transporte, para eu ter gratuidade de andar nos transportes, né? Que é uma das leis que paciente oncológico tem. Então, hoje estou indo pegar no Liga, porque a última vez que eu fui, tava pronto com três dias, não recebia na hora e eu tô indo agora, tá bom, meus amores? Bora lá, falo já com vocês. Meus amores, meus amores, meus amores, meus amores, eu tô até nascida, tô chegando, liga, pra pegar o laudo que, a última vez que eu vim aqui, falei que achei social, pra dar pra mim, pra... eu consigo a gratuidade de transporte, que é um dos direitos, né? De paciente oncológico, espero que eu consiga, aí eu não sei como vai ser os outros passos, até onde eu sei, esse papel que eu vou pegar aqui, eu vou levar pra STTU, né? Que é um alvo que tem que é pra transporte. Mas eu vou ver agora, né? Que pra onde eles vão me mandar, vou ver as coisas tão difíceis, né? Que eu vim hoje, que eu vim por um jeito, e essa letração de eu não dormi, minha caixa doendo, e dor de dente. Infelizmente, esse tratamento atingiu até meus dentes. Eu tô com um dente meu aqui que... dói muito. Dói muito mesmo. E a noite passada eu não dormi, e infelizmente, o único remédio que eu posso tomar é para sentar morre de pirona, e esse não passa. Nem o que eu tomo a cada seis horas, que é a dor do corpo. Também serviu pra dor de dente. É isso aí, eu espero que eu consiga. Pelo menos esse, né, gente? Porque infelizmente ainda não consegui meu benefício. Sinceramente, já tô perdendo as minhas esperanças. Sei que a esperança é a última que morre, mas já tá mais de ano já, e eu não sei não. Eu ando muito triste por causa disso. Toda vida que eu imagino. O tratamento que eu passei, que ainda tô passando, e infelizmente o INSS negou meu benefício. E o pior que não é só comigo, é com vários pacientes. Será que é mais revoltante ainda? Eu não sei não que safadeza é essa, não. Sério que eu fico tão revoltada, gente. Tão revoltada, eu fico tão revoltada que só Deus sabe. Isso pra mim é uma safadeza, uma injustiça muito grande. Ó, se eu quiser o portão do Liga, tá vendo? Tô passando chegando. Eu vim hoje porque tinha que vir, né, gente? Eu preciso, um dos motivos é que eu preciso, né? Porque tudo que eu vou fazer eu tenho que tá pagando passagem, nem dia da vida eu tenho dinheiro. Então, já pagar, já não pagar a passagem me ajuda muito, mas isso é isso aí. Volto já com vocês, tá bom? Meus amores, meus amores, eu tô muito triste porque, infelizmente, eu tô tão, sabe, triste porque eu saí de casa na esperança de resolver esse negócio da carteirinha no dia que eu solicitei. eu acho, então, assim, eu poderia ter falado, gente, que, perguntado a mim, que eu não sei, eu não entendo. Também ela não perguntou, eu não disse da onde eu era, porque eu sou de Parnamirim, então ela disse que eu tenho que ir, não sei, mas de Parnamirim, pra pedir esse papelzinho pra solicitar lá. Eu disse, eu disse, mulher, por que você não falou no dia que eu solicitei e não perguntou da onde eu era? Como eu não sei e não entendo como esses procedimentos, eu não falei nada e nem perguntei. Eu vim de Parnamirim, mulher, gastando dinheiro de passagem que eu já não tenho e bem dizer pra nada, porque assim, gente, eu ainda aproveitei minha viagem e vou explicar já a vocês. Aí ela disse, mas é, minha filha, eu pensei que você morava aqui em Natal, porque se fosse Natal, você ia resolver na STTU daqui de Natal. Mas como você é de Parnamirim, eu disse, é, mulher, já basta, eu disse, desse jeito, ai, gente, eu tô estressada, eu tô cansada, sabe? Eu disse, já basta o INSS que eu dei entrada, já duas vezes e fui negada e até onde eu sei, eu acreditei que a senhora como assistente social, deve saber, até onde eu sei é um direito. Aí ela disse, perguntando se eu não tinha pagado o INSS, eu disse, eu nunca paguei o INSS não, porque eu trabalhava como diarista e eu nunca, jamais imaginava que um dia eu ia ter câncer de mama, que ninguém imagina, né, gente? Então, até onde eu sei é uma lei, que é o tal do Lous, que cobre, quando a gente tá em tratamento de câncer de mama. Mas eu disse a ela, fui negar duas vezes, ela disse que era para ter dado entrada pela, por esse negócio também, de assistente social, essas coisas, que esse Lous, esse Lous, no meu entender, é para quem já tá perto de morrer. Só pode ser, para quem tá perto de morrer. Eu quando já tá perto de morrer, recebo bem pouquinho, dois, três meses e morre, porque eu passei por tratamento, falei a ela, a gente social tinha feito esvaziamento das axilas, que não tem mais como pegar peso do lado direito. E no meu lado também tem e ter sido negado. Ai, eu tô cansada. Eu tô cansada de tudo isso já. Tem hora que eu fico tão revoltada. E a outra coisa, gente, que eu vim resolver também, foi porque a minha consulta tava marcada, doutora Cristina, pra dia, dia 8, de 3 e 45 da tarde. Só que ontem eles mandaram mensagem pelo WhatsApp avisando que tinha trocado, por dia 4, de 5 e meia da tarde. Vê se pode um negócio desse. que de 5 e meia da tarde, gente. Eu tô lá na lanchonete, nem vocês sabem, que eu tenho que trabalhar pra não morrer de fome. Porque se for depender desse Lous, desse dinheiro, só Jesus. E eu disse, fui na secretaria, né, do lado de falar com o secretário e pedi pra ele agendar, ou mesmo horário, ou então mudasse o mesmo horário do dia 8, ou então mudasse o horário, porque disse que meia da tarde não dava pra mim, não. Aí então ele trocou, sabe, gente, o horário. Ficou dia 4 e 12 e 45. Por isso que eu não perdi tanta viagem, né, gente? Mas eu tô muito triste, porque tudo que eu vou fazer, gente, eu preciso de dinheiro. E dinheiro não cai do céu. Se você não trabalhar, dinheiro não cai do céu. Eu já tô cansada até de escutar pessoas dizendo assim, ou vocês até me desculpem, porque eu tô cansada. Se ponham no meu lugar. Tenha fé. Deus vai chegar com providência. Deus vai chegar com providência. Isso eu sei. E eu tenho fé. Mas quem tá na prova sou eu. Quem sabe sou eu, gente, que eu tô passando. Tá muito difícil. Muito difícil. Então tá muito difícil. Eu vou ver o que eu posso fazer. Se eu vou na de Parnamirim, quando eu arrumar dinheiro agora, né, gente? Que eu já era pra ter ido resolver o negócio do meu exame, do meu exame pegar, que já deve tá pronto. O exame de sangue. E não fui ainda. Vocês sabem porquê. Porque o pneu tá dizendo, que é o que eu falei agora. Pouco tudo, que a gente vai fazer, tem que ter dinheiro. E vou dar um jeito pra mim ter que ir. E é isso aí, gente. Eu já tô chegando aqui na parada. Esperar o alternativo, né? Espero que vocês compartilhem esse vídeo. Não sei, chega até alguém, que alguém possa me ajudar de alguma forma. Que eu deixo aí no meu WhatsApp, aí na descrição do vídeo. Deixo o número do meu WhatsApp, pra ser alguém que vai entrar em contato comigo. Até mesmo alguém que esteja passando pelo mesmo problema que eu, né? Pra entrar com a experiência. Alguém que queira me ajudar. Não sei. Né? Mas eu estou aqui. Pra ser alguém precisar de mim pra... Compartilhar. E falar um pouco, né, das minhas experiências, né? Mas é isso aí. É... Compartilhar esse vídeo. Quem for novo se inscreva. Deixa o joinha, tá bom? E eu tô indo pra casa, tá bom? Não esqueça de comentar. Viu com Deus, meus amores, tá bom? Tchau, tchau.